Então, conceitos introdutórios, essa é a aula 1 do curso de Tópicos em Banco de Dados, edição Big Data, onde a gente vai ver conceitos introdutórios sobre o curso. Então, o que a gente vai estudar? Técnicas para processamento escalável de grandes volumes de dados, com um leve foco em dados textuais. Tudo que a gente vai ver aqui, se aplica na realidade a vários tipos de dados, mas por conta dos meus interesses de pesquisa, das coisas que eu faço, a gente vai ter um foco um pouco mais específico em dados textuais. Mas nada do que a gente vai aprender aqui é específico para dados textuais, podem ser aplicados a outros tipos de dados, geralmente a dados estruturados, a imagens, a vídeos, essas coisas, dá para usar também, embora nossos exemplos aqui serão com foco em dados textuais. Então, por que a gente vai estudar isso? Por que a gente precisa estudar esse tipo de coisa? Bom, o fato é que hoje em dia a gente tem um vasto volume de dados disponível online, por exemplo, na web e em redes sociais. Isso é fato, em grandes empresas como o Google, Facebook, etc. Mas, também é verdade em startups dos mais diversos segmentos que baseiam seus dados, seu negócio em dados coletados da web e redes sociais. Vocês vão ver muitas empresas de vários portes que coletam dados da web ou de redes sociais ou dados dos próprios usuários. Qualquer empresa que tenha usuários, captura hoje o comportamento desses usuários e precisa, de alguma maneira, desenvolver sistemas que utilizam esses dados gerados pelos usuários no seu sistema. Então, isso gera dados tranquilamente da ordem de terabytes, hoje em dia, facilmente. Então, é muito importante que os profissionais de computação hoje conheçam as técnicas para lidar com esses volumes de dados muito grandes. E essa disciplina é sobre isso. Sobre como é que a gente lida com volumes de dados muito grandes. Bom, então, análise de dados de comportamento de usuários, ou seja, ser capaz de processar em tempo razoável dados gerados pela interação de usuários com sistemas online. Pega qualquer sistema que utiliza, por exemplo, em que usuários utilizam o celular para fazer alguma coisa. Rapidamente, se você ganha muitos usuários, a quantidade desses dados é muito grande para a capacidade de processamento manual que a gente tem, então a gente precisa automatizar isso. Então, esse curso estuda técnicas para processar esse grande volume de dados. Em muitos casos, a gente vai ver em empresas que o volume de dados, às vezes, é tão grande que as empresas, às vezes, descartam, porque não sabem como tratá-los, não sabem como tratar esses dados. Então, simplesmente descartam, porque não tem como fazer. Então, a gente vai estudar aqui como é que a gente não descarta esses dados, como é que a gente utiliza esses dados para utilizar de fato, para gerar valor a partir deles. Então, por conta disso, se você descarta os dados, muito conhecimento importante sobre o negócio pode ser derivado a partir dos dados registrados. Então, o conhecimento pode ser estratégico para decisões e pode trazer vantagens competitivas. O pessoal usa o termo Business Intelligence, que é uma série de tecnologias que incluem Data Warehousing, Data Mining, Data Análise e Machine Learning para fazer isso. Alguns poderiam dizer que esse curso aqui é sobre Data Science. Não é. Eu diria que ele é mais sobre Data Engineering, sobre engenharia de dados, sobre como é que a gente processa os dados em larga escala, e não o que a gente faz com esses dados, uma vez que a gente tem esses dados organizados, estruturados para fazer as coisas. Então, esse é um curso muito mais sobre engenharia de dados do que sobre ciência de dados. Bom, por exemplo, em Machine Learning, no treinamento, para a gente gerar modelos de Machine Learning, o volume de dados que existe para o treinamento faz muita diferença. Existe um artigo muito interessante desses três autores aqui, Halev, Norvig e Pereira, que saiu na IEEE Intelligence Systems, eu acho. Aqui está IE, mas é IES, Inteligent Systems, de 2009, não é nem um artigo recente. O título do artigo é The Unreasonable Effectiveness of Data. É a efetividade não razoável dos dados. O argumento desse artigo, que os autores mostram com alguns exemplos, é que, invariavelmente, modelos de Machine Learning simples, que usam grandes volumes de dados, eles superam modelos mais elaborados que utilizam o volume de dados menor. Então, mesmo modelos mais simples, eles têm um bom desempenho, se o volume de dados com os quais eles foram treinados e manipulam, é grande. Está certo? Por exemplo, na desambulação de nomes, A e B raramente ocorrem juntos, mas ambos geralmente ocorrem com C. Então, A e B podem ser sinônimos. Então, se a gente tiver muitos exemplos de A e B ocorrendo com C, a gente pode chegar à conclusão que A e B são a mesma pessoa, por exemplo. Essa evidência é significativa se a gente observar em um milhão de sentenças. Se a gente observar em duas só, não é tão significativo. Mas se a gente observar em um monte de sentenças, isso é bem razoável, a gente pode mostrar isso. Está certo? Então, mais dados fazem diferença. Então, aqui tem um experimento, que esse artigo de 2009 mostra, que saiu num paper desse banco, Ibril, na série de 2001, que é a Natural Language Disambiguation. Então, vocês veem aqui, olha só, o que tem nesse gráfico aqui? A gente tem quatro métodos, né? Um, dois, três, quatro métodos, está certo? Esse Memory Based, o In All, o Perceptor e o Naive Based. São quatro métodos, a gente não precisa entender quais são esses métodos. O meu ponto é outro aqui. E aqui no eixo de X, a gente tem o número de palavras que foi usado para treinar cada um desses modelos, está certo? Então, aqui uma quantidade pequena, isso aqui tem a escala logarítmica, né? Um pouquinho mais do que 0,1 milhões de palavras. E aqui até um bilhão de palavras, está certo? E aqui mostra a acurácia, né? Desses modelos sendo executados, está certo? Com esse volume de treinamento. Então, vocês mostram aqui, dá para ver aqui que esse, esse, esse modelo Win Now aqui, né? Ele é o piorzinho, né? Ele tem 0,70 e poucos aqui de acurácia. Enquanto que esse Memory Based aqui, ele tem perto de 0,84 de acurácia, está certo? Isso com os dados poucos aqui, né? Mas dá para ver que daqui a pouquinho, quando o número, o volume de dados, ou seja, o número de palavras que está sendo usado para treinar esses modelos aumenta, o jogo vira, né? Aquele modelo mais simples, o Win Now lá do começo, ele passa a ser o melhor, né? Então, isso aqui é um exemplo que mostra que o volume de dados grande para treinar o modelo de machine learning faz muita diferença, está certo? Então, notem, notem como é que, como é que a qualidade do resultado, ela varia de maneira não razoável com o volume de dados, está certo? Ou seja, não tem nada especial nesse modelo, a não ser que ele está vendo mais dados, está certo? Aqui tem um outro exemplo também, na parte de Machine Translation, que é exatamente o mesmo ponto, né? A gente tem aqui vários modelos, e dá para ver aqui que modelos mais simples se comportam melhor quando eles têm um volume maior de palavras para trabalhar, está certo? É exatamente a mesma ideia aqui, está bom? Agora, o meu ponto, pessoal, é o seguinte, a gente aqui tem a diferença de qualidade, está aonde? No fato de que a gente tem mais dados disponíveis para trabalhar, está certo? Mas, quando eu tenho mais dados disponíveis para trabalhar, eu preciso saber trabalhar esses dados. eu preciso ter a infraestrutura e o conhecimento de algoritmos e técnicas que eu uso para poder trabalhar esse maior volume de dados, está certo? Então, é isso que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, como é que a gente consegue trabalhar com um volume maior de dados para a gente poder melhorar os nossos modelos, por exemplo, de Machine Learning e outras aplicações. Esse meu ponto aqui no curso inteirinho, a gente vai falar sobre isso. E o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é por que a gente precisa de tratar um volume de dados grande, porque a gente não pode se conformar com poucos dados, porque um volume de dados grande faz diferença, está certo? Você consegue tirar mais conclusões e gerar modelos melhores quando você tem um volume de dados maior, está certo? Esse é o meu ponto aqui na disciplina e vou falar isso, todas as aulas praticamente, a gente vai falar sobre isso, que a gente precisa de mais dados e, portanto, a gente precisa saber como manipular esse volume de dados. Então, se a gente for pegar exemplos, exemplos muito presentes na vida da gente, o Google processa, em 2008, processava 20 petabytes de dados por dia, coleta 20 bilhões de páginas por dia em 2012, o índice de busca tinha mais de 100 petabytes, em 2014, o Bigtable, que é o sistema de gerenciadores de dados dele, que a gente vai ver aqui mais na frente, servia lá 600 milhões de consultas por segundo, em 2014. O cluster do Hadoop era gigante, do eBay tem também um cluster, Hadoop também muito grande. Mesma coisa acontece em Facebook, Amazon e tal. Então, isso acontece nessas empresas grandes. Obviamente, acontece nessas empresas grandes. Se vocês forem trabalhar em uma empresa dessas grandes, vai aparecer. Mas se vocês forem trabalhar em uma empresa menor, significa que vocês não vão precisar das coisas que vocês vão aprender aqui? Não. Porque as empresas, isso aqui são projetos científicos, que tem volume grande de dados também por dia, por idade de tempo, isso também existe. Mas o que eu quero dizer para vocês, é que mesmo em empresas que não são essas Big Techs, isso vai acontecer no dia a dia, vocês vão trabalhar em empresas que têm esse volume muito grande de dados o tempo todo. Mais para frente no curso, eu devo trazer até gente de empresa aqui para falar sobre a plataforma de Big Data dele. Fiz isso em outros anos, vou fazer também nesse semestre. Então, eu trouxe um exemplo muito simplesinho aqui, que é um produto que nem tem mais agora, é o tal do Vivo Ads, da empresa Vivo. É um produto que fornece dados demográficos sobre as pessoas que passam por um determinado local e horário, a escolha do cliente. Não estou falando aqui de Google, de Facebook, de Amazon, estou falando da Vivo. É uma empresa multinacional aqui, quer dizer, multinacional. Mas estou falando desse produto, no caso aqui é nacional. Então, os dados coletados pela Vivo, por exemplo, me permitem saber quantas pessoas transitam em uma determinada área, a proporção de homens e mulheres, a distribuição por idade, um monte de coisas interessantes. Se eu cruzar esses dados cadastrais da operadora e a localização do usuário por triangularização nas estações de rádio base, que são as antenas de celulares, eu consigo fazer um monte, consigo saber um monte de coisas sobre os hábitos das pessoas. Certo? Por exemplo, nessa época que eu preparei esse slide aqui, tinha 73 milhões de clientes. 43 milhões deram consentimento para a empresa usar o cadastro dele e 26 milhões para o uso de localização. Eles tiveram consultoria da Cambridge Analytics, é aquela mesmo do Facebook para fazer esse projeto. Mas vejam o volume de dados que a gente teria aqui para uma aplicação em Big Data nessa plataforma. Se a gente for pensar, pessoal, que tem por aí um monte de gente que usa Twitter, usa as redes sociais, várias delas, Facebook, etc. pessoas usando sistemas como o iFood, bancos como o Nubank, enfim, plataformas jurídicas como a JusBrasil, sites de e-commerce como a Melios, e vai por aí diversas empresas, esse problema de Big Data está em todo lugar hoje em dia. em todo lugar. Vocês imaginem, por exemplo, o volume de transações de uma empresa como a PagSeguro, ou a Cielo, ou sei lá, iFood, enfim, Mercado Livre. Pensem no volume enorme de dados de pessoas e sistemas que a gente tem para manipular. E o que a gente pode extrair de riqueza, de valor desses dados. Então, essa disciplina é para ajudar a gente a entender como é que isso é feito e preparar vocês para o mercado de trabalho para trabalhar com esse volume de dados gigante que está por aí. Eventualmente podem até fundar empresas. Se tiver alguém aqui que está fazendo lá o curso de empreendedorismo, também pode ter ideias de montar empresas a partir desse volume de dados. Beleza? Bom, até agora a gente chegou no ponto de que, putz, super bacana, a gente tem um volume de dados grande para trabalhar. Temos razões para isso, é importante que tenhamos então essa capacidade. Mas, qual que é o problema? O problema é como que vai lidar com esses dados. Então, por tudo que a gente falou até agora, esses conjuntos de dados de terabytes, eles são comuns e volumes na ordem de petabytes começam a surgir com muita frequência. A gente já viu ali nas big techs, mas isso vai começar a acontecer nas empresas todas que estão por aí. Pense em uma operadora de planta de saúde. O que tem do volume enorme de dados uma operadora dessas tem? Então, uma tendência que é muito clara hoje em dia é que a nossa capacidade de gerar dados está rapidamente superando a nossa habilidade de processar esses dados, os dados que a gente armazena. O mais preocupante é que o aumento da capacidade de armazenamento está sobrepujando as melhorias em largura de banda que a gente tem hoje. Isso é um assunto que a gente falou lá no curso de Banco de Dados 1, mas aqui ele surge de novo. Então, está difícil até mesmo ler os dados que estão sendo armazenados. Eu sempre brinco com o pessoal que se você for na esquina ali já compra rapidamente um disco caseiro de 2, 3 terabytes de dados. Você vai ficar armazenando aí seus dados, seus filmes, seus livros, suas aulas, enfim, o que você quiser armazenar. Mas tirar os dados desse HD grandão, esse SSD ou HD grandão, rapidamente é super difícil. E por quê? Porque apesar dele ter uma capacidade de armazenamento alta, a capacidade de leitura, a largura de banda para a leitura desses dados desse disco geralmente é limitada. A largura de banda do bandwidth de leitura ou de escrita nesses discos geralmente é muito baixo. então a gente não consegue rapidamente processar esses dados. Está certo? Então isso é um problema sério. Mesmo que você tenha muita capacidade de armazenamento, você não vai conseguir dar a tecnologia de hoje, a tecnologia que existe nesse momento, processar esse volume de dados em larga escala. Eu considero que esse é o maior problema que a gente tem de fato em Big Data. A incapacidade de processar volumes de dados grandes por causa da limitação de largura de banda dos dispositivos. Então, se a gente tem uma capacidade que melhorou bastante nos últimos anos, mesmo em sistemas caseiros, a latência, a largura de banda melhoraram relativamente pouco. A latência melhorou cerca de duas vezes nos últimos 25 anos e largura de banda talvez 50 vezes nos últimos 25 anos. Então, de fato, se a gente for ver aqui o custo da memória ao longo dos anos, a mesma transparência que vem lá no banco de dados 1, vocês vão ver que esse custo caiu vertiginosamente nos últimos anos. Então, esse azul aqui mais escuro é o custo de memória de armazenamento HD, aqui a cruzinha, os small drives. Esse SD caiu um pouquinho, tem caído bastante, mas ainda tem uma diferença boa. mas o custo caiu bastante ao longo do tempo. Então, se o custo caiu bastante, a gente consegue comprar mais memória para armazenar. Mas o problema é que a largura de banda não andou com a mesma velocidade nos últimos anos. Isso é muito ruim, de fato. Aqui dá um zoom mais próximo, pegando de 2005 a 2015, dá para ver que o custo caiu bastante. Então, a gente pode comprar mais HD, a gente pode comprar mais memória, está certo? Mas, ainda não tem tecnologia suficiente para a gente processar rapidamente esse volume de dados. Tem esse slide que é bem interessante, que é como é que a performance dos processadores evoluiu em comparação com a performance das memórias. Então, vejam, a lei de Moore garantiu uma capacidade de aumento no processamento de duas vezes a cada 1.5 anos. Isso foi observado até 2000. de lá para cá mudou um pouquinho a escala, mas continua evoluindo bastante a capacidade de processamento e, por outro lado, a capacidade de memória nesse mesmo período só aumentou duas vezes a cada 10 anos. Isso significa que tem uma diferença de performance entre os dispositivos de processamento e os dispositivos de memória aumentando 50% a cada ano. Isso não mudou muito de 2000 para cá. Continua muito grande essa diferença. aliás, ela eventualmente pode ter até se acentuado. E isso é um problema. A gente não consegue processar dados com a mesma velocidade, quer dizer, não consegue retirar os dados do dispositivo para processar da mesma maneira como a gente consegue processar esses dados num processador rápido. Está certo? Então, isso é um problema muito sério e muito grave. Então, já que a gente tem, já que a gente precisa de um volume de dados muito grande e já que a gente não é capaz de fazer isso nos dispositivos atuais que a gente tem, como é que a gente vai fazer? Então, esse curso vai estudar técnicas para isso. Então, como é que a gente vai tratar o Big Data? Bom, o fundamento das técnicas que a gente vai usar é uma coisa que vocês já conhecem há muito tempo. Quem fez projetos de análise de algoritmo já deve ter, talvez até em outras cadeiras, já deve ter passado pelo método muito famoso chamado divisão e conquista, que é um método para projetos de algoritmos bastante utilizado. Devem ter estudado isso aí. Bom, esse método de divisão e conquista, como vocês sabem, ele tem três etapas. Um é a etapa de divisão, onde se a entrada é muito grande para a aplicação de uma solução simples, eu vou dividir o problema, a entrada em dois ou mais subproblemas de juntos. Então, eu vou dividir o tamanho do meu problema. A conquista consiste em resolver o subproblema de tamanho adequado, então, eu resolvo o meu subproblema de um certo tamanho que eu consigo resolver e depois eu vou tomar a solução do subproblema e vou combinar para compor uma solução para o problema original. Então, divisão, conquista e combinação são as etapas do método de projeto de análise de algoritmos bastante conhecido como divisão e conquista. A ideia aqui é praticamente a mesma, está certo? Praticamente a mesma. Então, se a gente tem um volume de dados muito grande, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar esse volume de dados em volumes menores até um tamanho adequado para que a gente consiga processá-lo. a gente vai processar esses subproblemas, essas instâncias menores dos problemas de tamanho adequado e ao final, de alguma maneira, a gente vai combinar as soluções de cada pedaço dele para compor a solução original. Está certo? A diferença do que a gente vê, por exemplo, lá em PA é que aqui no nosso caso cada subproblema que a gente está trabalhando aqui vai ser resolvido num computador diferente. numa instância computacional diferente. Então, a gente vai ter vários computadores, vários nós de processamento resolvendo cada um desses subproblemas. Está certo? E esses caras, esses nós de processamento, a gente vai ver mais na frente que eles vão estar posicionados num cluster computacional onde esses computadores, esses nós computacionais, eles vão se comunicar a partir de uma infraestrutura de computação formando um cluster. Está certo? A gente vai ver em detalhes daqui a pouco, mas geralmente esses nós processadores são homogêneos, eles são bem parecidos e eles estão conectados por uma infraestrutura de comunicação de alta velocidade. Está certo? Formando um cluster computacional. Pelo que a gente já viu até o momento, já dá para vocês verem que a gente precisa ter uma estratégia para divisão, uma estratégia para conquista e uma estratégia para combinação. De alguma maneira, a gente vai combinar a solução de cada subproblema num nó computacional desse separado e vamos combinar em algum lugar. Está certo? Então, o nosso curso, pessoal, vai ser sempre em cima desse paradigma de divisão e conquista. Está certo? Para a resolução de problemas. Vocês vão ver isso o curso inteiro de verdade, da primeira à última aula. A gente vai estudar esse tipo de técnica. O exemplo mais basicão que a gente vê em tudo que é lugar por divisão e conquista é o merge sort. Então, a gente tem um conjunto muito, muito, muito grande de dados para ordenar. E a gente, então, vai, no caso do merge sort, eu vou pegar um conjunto S de dados que eu quero ordenar. Se ele tiver N maior do que dois elementos, eu vou dividir esses elementos em subsequências, S1, S2, com respectivamente teto de N sobre 2 e solo de N sobre 2 elementos. A conquista, eu vou ordenar as subsequências usando merge sort recursivamente e eu vou combinar e intercalar os elementos S1, S2 de forma a obter a sequência ordenada. Todo mundo já estudou merge sort aqui e já sabe como é que funciona. Então, a gente vai ter coisas parecidas aqui. Geralmente, não vai ser ordenação, vão ser problemas de outra natureza, muitos problemas de mineração de dados, muitos problemas de machine learning, a gente vai estudar aqui, onde o volume de dados é muito grande, eu não consigo processar em um computador só, então eu vou distribuir esse problema por vários nós em um cluster computacional. Está certo? É isso que vai acontecer aqui. Então, o que vai acontecer nessa ideia de divisão e conquista em paralelo? A gente vai ter aqui um trabalho para ser resolvido, esse trabalho vai ser dividido em partes menores, W1, W2, W3. Cada um desses trabalhos vai ser passado para um worker, que é um elemento de processamento individual, independente dos outros. Cada um desses workers vai gerar uma resposta e eu vou combinar essas respostas para dar um resultado. Então, eu vou ter um resultado parcial R1, R2, R3 e eu vou combinar esses resultados parciais para ter um resultado único combinado. por enquanto, pessoal, eu sei que isso está um pouco abstrato nesse momento, mas garanto para vocês que já já, se não no final dessa aula, na próxima com certeza, a gente vai tangibilizar um pouco, vai concretizar um pouco essa noção um pouco abstrata que a gente está vendo agora. Mas o que a gente está falando de fato é de pegar uma entrada de dados grande, dividir em pedaços, processar cada pedaço desse, obter uma resposta de cada pedaço e combinar essas respostas para ter um resultado. É isso que a gente vai fazer o curso inteiro. De fato, vamos fazer isso o curso inteiro. Todas as aulas vão ter um pouquinho disso. Está certo? É um pouco... Eu, de fato, pretendo, nesse curso, ensinar vocês a programar de uma outra maneira. Está certo? diferente do que vocês aprenderam até o momento, que é pensando não num nó processador, não num computador só, mas pensando num cluster. Está certo? E claro que a gente vai ter ferramentas para ajudar nisso aí. Está legal? Para não ficar difícil. Nossa, tem umas motos que passam aqui perto da minha casa que é um negócio impressionante. Bom, mas vamos seguir aqui. Bom, quais são os desafios da paralelização, de paralelizar? Primeiro, como é que eu distribuo as unidades de trabalho entre aqueles workers? Como é que eu pego e divido a minha carga de trabalho entre os workers? Esse é o primeiro problema que a gente precisa resolver. Como é que a gente faz se houverem mais unidades de trabalho que workers? Suponha que eu divido em mil unidades de trabalho, mas eu só tenho dez workers. Como é que eu faço para lidar com essa distribuição? E se eu precisar que os workers compartilhem resultados parciais, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agregar os resultados parciais? Como é que eu vou saber se todos os workers terminaram? Porque cada worker tem um pedacinho da solução. Eu só posso montar a solução final quando cada um dos meus workers tiver produzido a sua solução. Como é que eu vou saber se os workers terminaram para eu poder juntar a solução? E se algum dos workers morrer? Eles são computadores independentes. E se um deles pifar, o disco pifa, o processador pifa, como é que eu vou fazer? A placa de rede dele pifa. Como é que eu vou fazer para controlar essa falha nos workers? Tudo isso são problemas e desafios importantes à paralelização, ao processamento paralelo que a gente vai estudar nesse curso. A gente vai estudar como é que lida com essas coisas todas ao longo do curso aqui. Tá bom? Bom, a questão central de todos esses problemas é uma coisa chamada de sincronismo. Como é que eu sincronizo o processamento entre os vários nós de processamento, entre os vários workers que eu falei lá anteriormente. Como é que eles se comunicam e como é que eu vou acessar os recursos compartilhados? Nesse caso aqui são os dados. Os recursos compartilhados são os dados. Assim são necessários mecanismos de sincronização para sincronizar isso tudo. Então, por exemplo, esse é um problema de sincronismo que ocorre quando a gente não tem sincronismo. É um deadlock. Isso aqui é uma foto que tem em vários livros de sistemas distribuídos e é de São Paulo. É uma avenida de Tiradentes lá com a avenida das Nações de São Paulo onde a gente tem um problema de deadlock que a gente já viu lá em banco de dados e que vai ocorrer aqui também em vários casos. Então, vamos ver como é que a gente vai gerenciar esses mules para os workers. Esses workers, lembrem, eles são processadores independentes uns dos outros e eles vão executar em uma ordem desconhecida. Eu não sei quem vai executar primeiro do que o outro. São nós computacionais. Eles estão lá executando, levando a vida deles, eu mando um trabalho para eles e eles vão executar. Mas eu não sei se o worker 1 vai executar primeiro do que o 2 ou primeiro do que o 3. Então, eles executam em uma ordem desconhecida. Eles podem interromper um ao outro, por exemplo, para pedir um dado, para trocar dado. Eles podem precisar trocar resultados parciais. E podem acessar dados compartilhados em qualquer ordem. Eu também não sei em que ordem que eles vão acessar os dados compartilhados. Está certo? Cheio de problema, né? Calma lá que a gente vai chegar na solução. Soluções clássicas. Vocês já estudaram em sistemas operacionais, estudaram lá em, talvez, em sistemas distribuídos, talvez estudaram em bancos de dados, né? São semáforos, locks, barreiras de sincronia, são tudo soluções para sincronizar recursos paralelos, né? Recursos distribuídos. E, claro, todas essas soluções, elas apresentam problemas. Que são deadlocks, leavelocks, race conditions, starvation, jantar dos filósofos, barbeiros e dormentes. Moral da história, é muito complicado lidar com o gerenciamento de muitos para os workers quando eu tenho um problema de sincronia pesado para resolver. Está certo? Bom, ferramentas tradicionais, merda de programação paralela, memória compartilhada, troca de mensagens, tudo isso vocês devem ter estudado em sistemas operacionais, talvez em sistemas distribuídos, alguns estudaram em banco de dados, né? Tem maneiras, várias ferramentas para tratar disso aí. São ferramentas tradicionais. Aí tem vários padrões, mestre, escravo, produtor, consumidor, filas de compartilhamento, tem um monte de soluções, de arquiteturas, para resolver esses problemas graves de sincronismo que ocorrem no caso geral. Agora, aqui que está o meu ponto importante, tá, pessoal? Aqui, presta atenção. Na prática, na prática, a concorrência é difícil em geral, tá? Não tem solução fácil para a concorrência. Ainda mais quando ocorre em larga escala, falas são esperadas e os componentes interagem. É um problema super difícil, muita gente estuda isso há muitos anos. E o debug desse troço, imagina, muito trabalhoso, se encontrar problema num sistema construído sobre esse tipo de premissa, é super difícil. bom, várias soluções muito específicas para determinados problemas, bibliotecas dedicadas com aplicação limitada, alta dependência do programador, que tem que, principalmente, gerenciar tudo. Isso é o que a gente encontra nesse tipo de solução. Agora, será que a gente precisa de tudo isso? E esse é um ponto muito importante aqui no curso, tá, pessoal? Na prática, a gente, em muitos, uma classe muito grande e muito importante de problemas, a gente não precisa de tudo isso. Por quê? Porque nessa grande classe de problemas, né, que é, que existe na prática, em muitas aplicações, a gente não tem um grande volume de dependência entre os dados sendo processados, né, ou seja, quando eu quebro a minha entrada, o meu volume de dados em pedaços menores, em geral, o problema que eu estou resolvendo não exige dependência entre esses pedaços, entre esses pedaços em que eu dividi os meus dados, tá certo? Não exige essa dependência, tá certo? de fato, né, o, o, esse, esse livro aqui de Dean, esse artigo de Dean e Goat, no SGI 2004, define uma coisa muito importante, que é o tal do problema típico de Big Data, tá certo? O que que é o problema típico de Big Data que a gente encontra todo dia no mercado, em várias aplicações? a gente vai interar sobre um grande número de registros, extrair algo de interesse de cada registro, distribuir e ordenar esses resultados intermediários, agregar os resultados intermediários e gerar uma saída final, né? Nesse problema típico de Big Data, a gente geralmente não vai ter problema de sincronia, né? Por quê? Porque eu não vou trocar dados, eu não tenho dependência entre os subproblemas, tá certo? O merge sort é um tipo de problema dessa natureza, né? Quando eu quebro a minha entrada em pedaços, eu posso ordenar esses pedaços independentemente e depois combiná-los, tá certo? Sem grandes dependências, ou seja, eu consigo ordenar parcialmente, né? E depois combinar esses resultados. Vários outros problemas são desse tipo, vários outros problemas são desse tipo. Por exemplo, uma coisa muito simples, eu tenho um log gigante de milhões, trilhões de acessos de usuários por dia, né? E eu quero saber a média de utilização, a média de acessos por cada usuário, né? O que eu tenho que fazer? Eu quebro a minha entrada em vários pedaços, quanto que aparece de cada usuário em cada pedaço desse, e uma vez que eu tenho em cada pedaço o que aconteceu com cada usuário, eu posso combinar os resultados de cada pedaço e ter o que aconteceu na entrada inteira, tá certo? Isso é, digamos, fácil de fazer sem a gente ter que trocar esses dados, né? Ou seja, eu consigo processar cada pedacinho desse de dados independente dos outros, tá certo? essa é a ideia geral, tá bom? Essa é a ideia geral. Bom, então vamos ver aqui um exemplo, né? De dois exemplos, vou dar um exemplo aqui agora que está nos slides. Seja uma coleção de milhões de documentos formados por palavras, né? Eu tenho, por exemplo, páginas web, ou, sei lá, contratos, ou qualquer outra coisa, né? Um monte de documentos, livros, né? Provas, ou qualquer coisa. tem uma coleção de milhões de documentos formados por palavras, né? Então, vamos pensar que cada documento desse é um registro, entre aspas aqui, tá certo? Eu quero a seguinte tarefa, quantas vezes cada palavra ocorre em uma coleção de documentos, né? Então, quantas vezes ocorre a palavra abacaxi, quantas vezes ocorre a palavra banana, quantas vezes ocorre a palavra amigo, quantas vezes ocorre a palavra fã, né? Então, eu tenho essa grande coleção e eu quero saber quantas vezes cada palavra ocorre, eu quero a frequência de palavras em cada coleção dessas. Tem um milhão de aplicações, a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Por exemplo, eu posso indexar, eu posso gerar uma lista de documentos que cada palavra ocorre, posso gerar um índice. Mineração de padrões, eu quero gerar uma lista das palavras que mais ocorre com cada palavra. Apesar de máquina, eu quero gerar um modelo de linguagem de N gramas baseado na coleção de documentos, né? Tudo isso aí exige, então, essa contagem de palavras, é uma tarefa muito básica em várias aplicações, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar essa coleção em subcoleções, né? Conto quantas vezes cada palavra ocorre em cada coleção dessas, e depois combino esses contadores, de alguma maneira, né? É uma divisão em conquista e eu posso fazer isso distribuindo em vários processadores. Então, isso é o que a gente vai conseguir fazer, tá certo? A gente vai ver como é que faz esse tipo de tarefa. Então, por que que a gente, nesse curso, a gente não trabalha com essas soluções e ferramentas tradicionais de sincronismo de processamento paralelo? Porque o pressuposto, veja bem, o pressuposto desse curso é que os problemas com que a gente vai lidar, eles não precisam desse tipo de solução, tá certo? E o mais importante é que isso que tem sido mostrado, digamos, nos últimos 20 anos, 18 anos, vamos dizer assim, é, é, essa classe de problemas que não exige sincronismo entre as subtarefas é uma classe de tarefas muito grande, tá certo? É uma classe de problemas muito grande. Muitos problemas, né, não precisam disso, né? Tipicamente, treinamento de modelos em machine learning não precisa disso, né? Então, se você quer treinar modelos em larga escala, você não precisa, em geral, não tem dependência entre os dados, né? Os itens de dados são independentes, né? Então, isso facilita muito a gente processar as coisas em paralelo, porque a gente não vai ter problema de sincronia, tá certo? Esse é o meu ponto e o ponto do curso inteiro, tá certo? De fato, é esse, ok? Então, a gente vai estudar aqui nesse curso basicamente, modelos de computação paralela para Big Data que se baseiam na ideia de que os problemas que a gente vai usar não precisam de sincronismo, né? Pesado como a gente, como tem em muitos casos aí. Lorena quer fazer? Não, só abrir o microfone. É, não tem problema, querida. Baseia isso, então, esses modelos que a gente vai estudar, eles baseiam-se na existência de um cluster computacional composto por vários hosts, que são interligados por uma rede de comunicação de alto desempenho intolerante à falha. Então, a gente supõe que tem esse cluster computacional que a gente vai estudar ele daqui a pouco, tá certo? A implementação desses modelos, ele fornece primitivos de programação que encapsulam os detalhes de processamento no cluster. Então, a gente vai estudar aqui ambientes, modelos de computação paralela, né? Que permitem implementar esses modelos de tal maneira que a gente não tem muito trabalho para programar, tá certo? E daí que nasce essa palavra, essa frase muito emblemática, né? Que foi cunhada por Barroso e Rose, The Data Center is the Computer, né? Quer dizer, a gente vai programar não para um computador, mas para o Data Center, porque os modelos de computação paralela para a Big Data, eles permitem que a gente faça isso, né? E nesse curso, a gente vai estudar dois modelos desse, né? A gente vai começar estudando o modelo chamado MapReduce, né? Que tem uma implementação muito famosa chamada Hadoop, né? A gente vai estudar esses dois, mas a maioria do nosso curso vai usar esse modelo de computação paralela chamado Spark, né? Esses são os únicos modelos que existem? Não, existem muitos outros, tá certo? Mas, boa parte da indústria hoje é baseada em Spark, né? Por isso que a gente vai basear o nosso curso 90% em Spark. E mesmo outros sistemas que existam, venham a existir no futuro, né? Eles deverão utilizar muitos dos conceitos que o Spark usa. Então, o que vocês aprenderem aqui é, é, digamos, é, é, seria facilmente reaproveitado ou adaptado em outras plataformas que certamente virão no futuro, tá certo? Hoje a realidade é Spark, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois, três, quatro, cinco anos. mas certamente o conhecimento que vocês vão ter aqui nessa disciplina vai ajudar a se familiarizar depois com outras plataformas, tá certo? Nesse curso, a gente vai basicamente estudar algoritmos para esses modelos, né? Em muitos sentidos, esse curso aqui é um curso de programação, tá legal? Com a diferença que a gente está muito mais preocupado com a manipulação de grandes volumes de dados, tá certo? Mas ele não deixa de ser um curso de programação, a gente vai reaprender a programar nesse novo ambiente. Vocês vão ver que isso vai acontecer logo nas primeiras aulas. Certo? Então aqui, programação das nossas aulas, a gente vai estudar essa aula e a próxima são de conceitos, apresentando esses conceitos. Depois a gente vai ver seis aulas sobre MapReduce, né? Aulas três, quatro, cinco e seis, aliás, quatro aulas, não, cinco aulas, né? É, quatro aulas. Uma, duas, três, quatro, quatro aulas sobre MapReduce. Depois um monte de aulas sobre Spark, ó. Um montão de aulas sobre Spark. Né? Onde a gente vai ver vários algoritmos, por exemplo, processamento analítico, indexação de texto, extração de dados, várias coisas usando Spark, tá certo? Depois a gente vai ver, vai mudar um pouquinho do Spark, vai trabalhar com SBBDs não relacionais, SBBDs Document Store, Que Value Stores, Big Table e Document Stores, que também vão usar clusters, né? O nosso conhecimento sobre cluster também vai ser aplicado aqui nesses sistemas não relacionais. Depois, streams de dados, que também utilizam isso. E eventualmente vai ver seminários, mas talvez a gente não veja seminários, porque nesse modelo remoto fazer seminário é meio chato. Então, talvez a gente não vai ter seminário. Provavelmente a gente não vai ter. Tá certo? Bom, falar rapidamente aqui sobre os dois modelos de processamento paralelo que a gente vai utilizar. Primeiro, o MapReduce, né? O MapReduce, ele foi proposto pela Google, publicado em 2004, nesse artigo de Dean e Guilmawatt, acho que fala assim, Guilmawatt, que saiu nessa conferência, o SDI, em 2004, que é uma conferência de sistemas distribuídos, tá certo? Eles têm uma implementação proprietária em C++ do MapReduce e tem Binds, você pode programar, além de MapReduce, de C++, você pode programar em Java ou em Python no ambiente MapReduce. O MapReduce é muito famoso, mas por muito tempo a implementação dele era proprietária. Então, o pessoal do Yahoo desenvolveu uma versão open source do MapReduce, baseado nesse artigo, que é o Hadoop. Então, o Hadoop é uma implementação open source do modelo MapReduce. Ele foi desenvolvido pela Yahoo e agora, há muitos anos, já é um projeto Apache. Ele foi usado em produção pelo Yahoo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Netflix. Esse pessoal não usa mais o Hadoop, eles usam agora o Spark ou outras plataformas. Mas, nos anos 2000, de 2004 até 2010, 2012, era uma plataforma muito, muito, muito utilizada. E por conta disso, foi desenvolvido um ecossistema de software muito amplo para utilizar. Muitas coisas, muitas empresas ainda usam o Hadoop e por isso que a gente vai estudar o Hadoop. O Hadoop é o modelo de computação paralela, vamos dizer assim, raiz. A gente vê as coisas acontecendo de fato. Então, por isso que a gente vai estudar, nas primeiras aulas a gente vai estudar o Hadoop, porque é muito claro como é que as coisas ocorrem paralelamente usando o Hadoop. Ele é um modelo mais de baixo nível, então é importante a gente estudar ele para entender a história e para se acostumar um pouco com o modelo de computação paralela. Mas o que a gente vai estudar mesmo é o Spark. O Spark, em um certo sentido, ele estende o MapReduce, está certo? Mas a grande vantagem do Spark com relação ao MapReduce é que ele é um modelo de muito mais alto nível. A gente programa em muito mais alto nível. a gente se preocupa mais na especificação da computação do que propriamente no controle da computação. Então, é muito mais fácil programar em Spark e dá para fazer coisa muito mais sofisticada. Ele estende o MapReduce no processamento de dados em memória principal. O Hadoop e o MapReduce só trabalham em dados em memória secundária. Ele permite execução de iterações, o que o MapReduce não permite. Trata naturalmente o processamento de fluxo de dados. Ele é compatível com o ecossistema Hadoop. Os dados que você tiver para processar no Hadoop e o Spark roda, a gente vai ver isso. E ele é compatível com vários sistemas de gerenciamento de clusters como o Hadoop Yarn, Apache Methods, Mesos, Kubernetes, vários ambientes de gerenciamento de clusters são compatíveis com o Hadoop que é uma grande vantagem. A gente vai ver isso ao longo do curso também. Está certo? Então, esse é o Spark. Então, a gente vai estudar o MapReduce, mais especificamente o Hadoop e vamos estudar também o Spark. Está certo? Uma coisa muito importante, pessoal, com relação a esses sistemas é que eles utilizam clusters computacionais. E clusters computacionais, principalmente os clusters maiores, eles não são muito simples de manter, de criar, e muito menos de manter e não muito baratos. estão por isso que em muitos casos as empresas utilizam infraestruturas de clusters computacionais que estão na nuvem. Elas não têm, raramente têm o seu próprio cluster. Você vai encontrar aqui e ali empresas grandes que têm o seu próprio cluster. Mas na maioria dos casos as empresas utilizam clusters computacionais. É claro que o Google tem o seu, o Amazon tem o seu, o Facebook tem o seu, mas na maioria dos casos as empresas, principalmente as empresas de menor porte, vão utilizar clusters computacionais na nuvem, como serviço. Está certo? Então, de novo, o datacenter de computer a gente vai processar para esse datacenter que às vezes vai ser um cluster remoto na rede. Tenho aqui uma foto de um datacenter, acho que é do Google. O que tem num datacenter desse? O que tem num cluster desse? Bom, primeiro eu tenho computadores, tenho nós computacionais. Nesse caso é uma maquininha que o pessoal chama de blade, uma laminazinha, que você coloca num rack. E você tem um rack onde eu tenho várias dessas laminazinhas. Então, cada lâmina dessa é um computador, igual como eu estou usando aqui esse notebook, como vocês têm em casa. Talvez estejam assistindo pelo notebook. É um computador completo, tem memória, processador, disco, rede, tudo, tudo. É um computador individual. Então, eu agrupo vários desses caras num cluster, num rack, desculpa. Então, eu tenho um rack que tem vários carinhas desses. E esses racks agora eu posso combiná-los num cluster computacional. Aí eu vou ter aqui um switch, que é uma rede que interliga todos esses racks. Está certo? Então, um cluster basicamente é um cara desses. Onde cada laminazinha dessa, cada lâmina dessa é uma máquina igual a outra. Uma máquina geralmente de baixo custo, aliás. Não é uma máquina que eu preciso, só uma empresa grande pode ter. Uma máquina dessa, cada empresa pode ter. O problema é ter vários aqui. Ter várias dessas. então eu vou, por exemplo, eu posso ter cada servidor desse, é uma máquina que tem 16 GB de RAM, tem aí uma largura de banda de 100 nanosegundos, desculpa, tem uma capacidade de 100 nanosegundos e tem uma largura de banda de 20 GB por segundo. Tem um disco de 2 TB, tem uma latência de 10 milissegundos para leitura nesse disco e tem uma largura de banda de 200 MB por segundo. tem talvez uma memória flash, um disco flash de 128 GB, 100 milissegundos de latência e 1 GB por segundo de largura de banda. Veja que são parâmetros típicos de um computador. A RAM tem menor capacidade do que o disco e do que o flash, ela tem uma latência maior, menor, e tem uma largura de banda maior também. O flash tem uma capacidade menor do que o disco, do que o disco HD, mas tem também uma latência menor e tem uma largura de banda maior. Típico daquela pirâmide que a gente vê lá em banco de dados zoom. Então, isso aqui é cada máquina. Cada máquina, então, vai ter a sua RAM, vai ter um ou mais núcleos processadores e vai ter um disco flash. Certo? Tipicamente, o disco e flash aqui. Quando você combina esses caras num rack, por exemplo, você bota 80 servidores desses num rack, a tua DRAM vai passar de 16 GB para 80 vezes 16, que dá 1 TB. A capacidade passa a ser de 300 milissegundos, porque agora eu vou ter a capacidade de latência, eu vou ter a capacidade do rack, e a mesma coisa a largura de banda do rack. os discos 2 TB vezes 80 racks dá 160 TB e memória flash 128 GB vezes 80 racks, vou ter agora 20 TB. Então, agora o meu computador, que é formado por vários nós, esse meu computadorzão, onde eu junto vários caras desses, que está num rack, ele vai ter 80 servidores desses. Agora, no meu data center, eu posso ter 30 racks desses. Então, agora eu vou ter 30 vezes 80 servidores, por exemplo, meus 1 TB, vou passar para 30 TB, disco 4 TB, e flash 600 TB. Vejam que a largura de banda agora, ela ficou limitada à largura de banda do meu switch, que é a largura de banda com que eu vou trocar os dados, que passou a ser limitada em 10 MB por segundo. mas que vejam, ela é melhor do que os meus 200 MB por segundo que eu tinha, quer dizer, ele não é tão pior do que os 200 MB por segundo que eu tinha antes. Então, vejam como a minha capacidade aumentou com uma perda de largura de banda pequena no geral. Está certo? É claro que eu vou perder banda porque eu tenho que trocar dados. Mas vejam como a minha capacidade aumentou. Está certo? Agora, a gente estava acostumado a programar para esse computador aqui. Como é que agora eu vou programar para esse cara que tem vários computadores? É justamente usando um desses ambientes, um desses modelos de computação paralela. Esses caras vão ajudar a gente a programar para esse ambiente onde agora eu tenho várias máquinas, esse cluster computacional. Está certo? Então, vejam, a minha capacidade de armazenamento ela aumenta bastante, quando eu vou agregando RAM local, disco local para RAM do rack, disco do rack, RAM do datacenter, disco do datacenter. Aumenta bastante. A minha largura de banda ela desce, mas ela não desce na mesma proporção. E a minha latência ela também cresce, mas também não cresce na mesma proporção. Então, vejam como o ganho de capacidade ele justifica o que eu estou perdendo aqui de largura de banda. Está certo? E também o que eu estou perdendo aqui de latência computacional. Vejam que o ganho aqui é bem significativo. Então, isso justifica o uso de clusters computacionais. Está certo? Então, e o custo ele acaba caindo também. Quer dizer, RAM, flash e disco custo cai, latência sobe com AD RAM, disco e flash, e a largura de banda cai com AD RAM, flash e disco. A gente já sabe disso. Beleza. Então, tudo agora, na história de Data Center e CD Computer, tudo é uma questão de trabalhar no nível correto de abstração. A gente antes trabalhava para essa máquina, que a gente está vendo aqui, que é a arquitetura de Ivan Neumann. Tinha uma CPU, memória, dispositivo de entrada e saída. Vocês acostumaram programar com isso, sabem programar com isso melhor do que eu. Está certo? Essa é a máquina para a qual a gente programa. Agora, a gente vai partir para uma máquina, onde eu tenho várias máquinas dessas de Ivan Neumann trabalhando juntas. A gente vai aprender a fazer isso usando primeiro Hadoop, depois Spark. Então, nesses ambientes, o detalhe do sistema é que estão escondidos dos desenvolvedores. Então, eu vou evitar, por exemplo, condições de corrida, bloqueios, etc. Não é necessário preocupação explícita com confiabilidade, tolerância à falha. Então, a gente vai separar na programação para esse tipo de ambiente em cluster, o que eu quero programar do como que a gente quer programar. O desenvolvedor vai especificar a computação a ser realizada e o arcabouço de execução vai gerenciar o processamento de fato em tempo de execução. Esse é o ponto importante aqui do curso. A gente não vai se preocupar com os detalhes de implementação porque o ambiente vai resolver isso para a gente. A gente só precisa aprender como é que o ambiente funciona e é isso que a gente vai aprender aqui nesse curso. Está certo? Esses ambientes de processamento paralelo eles são baseados em alguns princípios importantes que a gente sempre tem que ter em mente quando está pensando neles. Primeiro é o scale-up versus o scale-out e not-up. quer dizer eu vou redimensionar ao invés de expandir. Então quando eu precisar aumentar a escalabilidade o que eu vou fazer é colocar mais nós computacionais e não comprar um computador maior. Então eu vou conseguir escalabilidade chamada horizontal adicionando componentes adicionando nós processadores novos e não aumentando por exemplo a memória do meu único nó ou a capacidade do processador. eu vou conseguir escalabilidade aumentando o meu cluster. Vocês vão ver que quase sempre é mais barato mover o código para o lugar onde está o dado do que mover o dado para o lugar onde está o código. Isso é meio óbvio porque em geral o código é um pouquinho só de bytes. é um programa geralmente curtinho que eu vou mover para lá uma rotina para ser executada. Ao invés de eu mover um caminhão de dados pelo sistema a gente vai ver então mover o processamento para os dados e não o contrário. Evitar acesso sequencial aliás acessar os dados sequencialmente evitar sempre que possível acesso aleatório a gente já sabe porque a gente quer evitar acesso aleatório sabemos lá de banco de dados 1 que acesso aleatório gera principalmente indícios magnéticos a um tempo de latência rotacional e SIC bastante alto então a gente vai evitar sempre que possível acesso sequencial a escalabilidade vai ser simples a gente não vai complicar a escalabilidade e a gente vai assumir que podem ocorrer falhas esses sistemas assumem que falhas ocorrem está certo? Então indo em cada princípio desse aqui o primeiro princípio é o scale up versus scale out a ideia é assim nenhuma máquina é individualmente grande o suficiente então o que seria melhor? um cluster pequeno de máquinas SMP máquinas grandonas de muito processamento por exemplo 16 máquinas e 128 núcleos ou um grande cluster de máquinas baratas 128 máquinas e 16 núcleos então poucas máquinas grandes ou muitas máquinas pequenas certo? então a ideia é que nesse tipo de processamento você ter um cluster grande de máquinas baratas de máquinas menores é mais vantagem por que? porque a gente não tem grandes problemas para processar os pequenos itens de dados a gente tem problema de juntar esses caras depois como a gente vai ver em vários exemplos então por exemplo isso aqui é uma máquina chamada symmetric multiprocessor system onde a gente tem uma memória principal um monte de processadores e um barramento arbitrando esses caras aqui o que acontece se o barramento por exemplo se rompe para tudo o que acontece se a memória tem um problema para tudo a outra alternativa é você ter um cluster onde você tem essas máquinas individuais ligadas por um switch de rack e os racks ligados por um outro switch o que acontece se uma máquina dessas aqui quebra? bom simplesmente o processamento pode ir para outra certo? e o ambiente vai cuidar disso e se eu precisar aumentar a capacidade o que eu faço? eu coloco mais máquina ou coloco mais racks que é como é feito por exemplo nesses ambientes de nuvem você pode ficar alocando mais máquinas à medida que você precisa para fazer o seu trabalho então a escalabilidade é muito mais simples nesse tipo de sistema existem custos de comunicação o custo de comunicação nesse caso é o custo global é o custo da computação mais o custo de acessar os dados globais se a gente mantiver o custo de comunicação sob controle a gente vai estar ganhando aqui o custo da computação a gente não pode evitar porque ele vai ser feito mas o custo de comunicação entre os nós para acessar os dados globais é que é o problema está certo? então se a gente tem aqui por exemplo ignorando os núcleos aqui se eu tenho 1 milissegundo mais f vezes 100 nanosegundos vezes 1 sobre n que é a computação distribuída mais 100 milissegundos versus 1 menos 1 sobre n que é o que eu processo localmente o que eu processo é fora é 1 sobre n e o que eu processo dentro é 1 menos 1 sobre n então n é o número de nós que eu tenho está certo? então se eu tenho uma computação leve esse fator aqui é 1 porque eu vou processar muita coisa localmente comunicação média eu vou ter um fator de 10 e comunicação pesada eu vou ter um fator de 100 ou seja, quase todo mundo vai ser processado fora certo? então eu preciso controlar a comunicação se a minha comunicação for leve eu vou ter aqui um custo razoável para processar minhas coisas no cluster e o ponto é esse está certo? a minha computação tem que ser uma um tipo de computação onde eu não deixo acontecer muita comunicação eu evito que muita comunicação aconteça porque aí quem vai dominar o custo é o custo de processamento somente senão eu vou ter que comunicar muito então a gente vai ver técnicas para conseguir reduzir a comunicação muitas vezes a gente vai estudar algoritmos que são melhores do que os outros porque controla o custo de comunicação então usando aquela equação a gente vai ver que se a gente mantiver sobre o controle é o custo de comunicação o tempo de execução total ele vai ser muito baixo quando eu aumento o número de nós e ao contrário se eu tenho uma comunicação média ele vai ser um pouco maior o custo total e se eu tenho uma comunicação e se eu tenho um custo de comunicação alto esse custo vai ser mais alto obviamente então eu vou tentar sempre que possível manter o custo de comunicação baixo a gente vai ver ao longo do curso várias técnicas para a gente conseguir um custo de comunicação mais baixo aqui a mesma coisa quando você tem um custo de comunicação baixo você não precisa de tantos nós mas quando você tem um custo alto você precisa de muitos nós para poder ter aqui uma performance boa então geralmente eu vou tentar manter o custo de comunicação baixo a gente já viu aqui a movimentação dos dados agora acesso sequencial e randômico a gente já sabe por exemplo se eu tiver um banco de dados de 1 terabyte com 100 registros e eu quero atualizar 1% desses registros aleatoriamente cada atualização vai levar por exemplo 30 milissegundos de SIC read write se eu tiver 10 elevado a 8 atualizações isso vai levar 35 dias porque eu estou fazendo aleatoriamente ao passo que se eu for reescrever todos os registros todos os 100 1 terabyte de registro com 100 bytes assumindo um throughput de 100 megabytes por segundo eu vou levar 5.6 horas então leva muito mais tempo então olha só o cenário é para ficar claro eu tenho 1 terabyte de registro e eu só quero acessar 1% deles se eu tiver que procurar cada um desses 1% o custo de acesso randômico é proibitivo então ao invés disso é mais fácil eu reescrever todos os dados é mais barato reescrever todos os dados isso é contra intuitivo poxa eu só quero atualizar 1% por que eu tenho que atualizar todos os 1 terabyte de registro porque o acesso sequencial compensa e o acesso aleatório ia me exigir usar se eu fosse procurar cada um desses 1% eu ia ter que acessar esses dados cada um individualmente então é muito mais negócio a gente atualizar todos os itens de dados mesmo que pareça contra intuitivo tá certo então via de regra a gente vai evitar acessos randômicos a gente também vai estudar técnicas para isso né e se ocorrerem falhas né por exemplo eu tenho aqui duas máquinas aqui desculpa 1664 máquinas dentro de um rack daqueles que a gente já viu eu tenho um switch que tem um gigabps de largura de banda entre esses caras né por exemplo nesse caso e aí eu ligo os meus switches aqui meus hacks de cada switch para um switch de data center que tem aí entre 2 e gigabps de comunicação entre eles um switch de borda aqui bastante rápido né tá o que acontece se uma dessas máquinas falha né eu posso pegar o processamento que estava nessa máquina e passar para uma outra dentro do cluster inteiro por exemplo dentro do mesmo switch ou até fora dele né porque essas máquinas aqui elas são iguaizinhas as outras então eu posso pegar uma e substituir pela outra a carga que esse cara está executando eu posso passar pela outra como a gente vai ver os modelos de dados de processamento de dados em paralelo eles permitem que isso seja feito com facilidade tá certo então é simples eu tolerar falhas né então eles assumem e se o switch falhar bom se o switch falhar eu posso passar para as máquinas do outro switch né então geralmente é assim que o data center tem né tem várias máquinas redundantes eu vou passar aqui para essa transparência mas é assim que ocorre né que tem exemplo de um data center por exemplo do google né com os vários dutos de alimentação outro aqui né também do google dá para ver pelas cores aqui são os os dispositivos de armazenamento de energia né redundante né que dá para ver que tem vários é hacks desses distribuídos aqui ó isso aqui é um data center que é colocado perto de um rio para poder facilitar a refrigeração né que dá para ver a dissipação de calor no data center desses né aqui colocado perto de uma barragem também para poder dissipar o calor dos processadores aqui dá para ver a como é que eu como é que eu faço para para escalar escalar um data center desse então eu posso botar os meus hacks dentro de um por exemplo de um container desse e se eu quiser aumentar a minha meu processamento eu só faço colocar mais um container desse do lado e pronto multiplico a minha a minha capacidade de processamento né aqui é essa ideia da microsoft de afundar os como é que chama os 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 containers né com os com os hacks para poder resfriar no fundo do mar esse é um projeto antigo da microsoft que está fazendo isso né então tem vários desses data centers parados pelo mundo e o que a gente faz é alugar processamento nesses clusters para fazer a gente vai fazer isso inclusive no curso vamos usar o processamento paralelo desses data centers remotos tá certo então aqui várias fotos tá então os conceitos de computação de nuvem big data estão intimamente ligados serviços de computação virtualizados viabilizam o uso de técnicas de big data sem necessidade de infraestrutura local então tem vários provedores AWS Azure Cloudera Hackspace tem o próprio Google Cloud Computing que a gente vai usar inclusive aqui no curso não está aqui mas a gente vai usar então tem vários antes das nuvens a gente tinha grid de computação connection machine super computadores vetoriais e agora a gente tem simplesmente essas infraestruturas de nuvem que tem aí Google Docs Dropbox YouTube tudo isso está em nuvem e vários desses serviços são possíveis colocar em nuvem alugando os serviços que tem por aí bem simples bem fácil a gente vai ver como é que a gente faz isso no curso tá bom deixa eu pular aqui isso um pouquinho é aqui não pronto as outras coisas aqui não são tão importantes não bom ok então pronto essa 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 foi a aula 1 eu eu vou parar aqui então a gravação e a gente vai tentar aqui tirar algumas dúvidas que possam ter ficado tá bom pra gente encerrar aqui a aula de hoje deixa eu só parar aqui a gravação por favor só um minutinho um Obrigado.